Item 23, processo número 48500-00-0962-1999, definição do percentual de desconto a ser aplicado às TUSD e TUSD referente a PCH Coronel Américo Teixeira, localizado no Ribeirão Riachinho, no município de Santana do Riacho, no estado de Minas Gerais. Relator diretor André Pepitone. Por meio do despacho 4016, de 2011, a ANEL autorizou em caráter excepcional a Horizonte Têxtil operar a UHE Coronel Américo Teixeira, bem como comercializar o excedente de energia gerada por um período de cinco anos, podendo ser renovado até que ocorra a decisão do pleito de prorrogação da sua concessão. Por intermédio do despacho 4002, de 2013, a diretoria colegiada da ANEL decidiu indeferir os pedidos de renovação e transferência da concessão da UHE Américo Teixeira, bem como declarar extinta desde 2 de janeiro de 2010 a referida concessão pelo advento do termo contratual, como previsto no inciso 1 do artigo 35º da Lei 8987. E decidiu ainda manter inalterada a autorização para comercializar excedentes constantes do despacho 4016 e, por considerar a existência de pendência judicial, não realizar a reversão dos bens vinculados. E pela carta sem número, de 15 de janeiro de 2014, protocolada em 5 de fevereiro de 2014, a Horizonte Têxtil solicitou a fixação do percentual de 50% de redução das tarifas do FIU. E após a instrução do processo, a SCG, por meio da nota técnica 194, analisou tecnicamente o pedido e, em 27 de junho, foi sorteado relator da matéria ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um pleito de definição de desconto tarifário, mas referente a uma concessão que já foi extinta e cujo pedido de prorrogação na instrução feita pela ANEL entendeu que não seria cabível, portanto ela estava extinta desde 2000. Por essa razão, não encontro que fundamento jurídico para que seja concedido o desconto pleiteado. Trata-se do exame do pedido apresentado pelo Horizonte Têxtil de fixação do percentual de 50% de redução do FIU, a ser aplicada na produção e no consumo de energia gerada pela UHE Coronel Américo Teixeira. E conforme informado pela SCG na nota técnica 194 de 2014, a diretoria colegiada da ANEL, por meio do despacho 4002 de 2013, decidiu não apenas indeferir os pedidos de renovação e transferência da concessão da UHE Coronel Américo Teixeira, mas também declarar extinta a outorga pelo término da concessão, desde 2000, e tal decisão se encontra transitada em julgado na esfera administrativa. Observa-se que, nos termos da Resolução Normativa 77, de 18 de agosto de 2004, dentre os requisitos para a fixação do percentual de redução da TURG e da TURG, há o enquadramento do empreendimento como PCH. Já que a Resolução 652, de 9 de dezembro de 2003, que estabelece os critérios para o enquadramento de aproveitamento hidrelétrico na condição de PCH, dispõe que o agente deve, além de tudo, ter uma outorga de produção independente ou autoprodução. E, dessa maneira, considera-se prematura a fixação do desconto solicitado, haja vista que, conforme apontado na nota técnica 194, o uso fruto desse benefício pressupõe a existência de uma outorga válida, e esse empreendimento hoje não tem outorga. Com efeito, o aproveitamento hidrelétrico Coronel Américo Teixeira não dispõe de outorga válida, haja vista que já declarada extinta pelo término da concessão. Consequentemente, não se encontra estipulado o regime de exploração do empreendimento, nem autoprodutor nem produtor independente. Acresce-se que o objeto básico do aproveitamento permanece pendente de análise técnica pela SGH nos autos do processo citado, não sendo, pois, sequer possível afirmar que o empreendimento, de fato, preenche os requisitos técnicos necessários ao enquadramento como PCH. Entende-se, pois, que o pedido de fixação do desconto no FIO deve ser objeto de análise apenas após eventual emissão do imprescindível ato de outorga. Assim, no momento, o pedido deve ser indeferido por hora. Acresce-se que, em momento oportuno, a diretoria colegiada deverá ainda analisar o direito, a conveniência e a oportunidade de fixação do desconto tarifário para entendimentos que já se viabilizaram economicamente, como o caso do aproveitamento do elétrico Coronel Américo Teixeira, e estão substancialmente amortizados, haja vista o tempo de exploração. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.000.962.99.68, voto por conhecer do pedido apresentado pelo Horizonte Têxtil, de desconto no FIO e no mérito negar-lhe provimento. É o relatório. É o relatório. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria de conhecer do pedido apresentado pela Horizonte Têxtil, limitada de fixação de percentual de 50% de redução das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a serem aplicadas na produção e no consumo da energia elétrica gerada pela UHE Coronel Américo Teixeira e no mérito negar-lhe provimento. Próximo item.